Tá pegando o áudio? Tá, né? Oi, gente! Eu sou o Bruno e estou aqui para dar mais algumas dicas de sobrevivência a você que está chegando agora na UFSM. Um dos melhores momentos que a gente tem na universidade é quando a gente está no restaurante universitário, o nosso famoso RU. Para isso, a gente tem que ter a carteirinha do RU, mas não se preocupe, que eu vou te explicar certinho como consegui-la. Para solicitá-la, você precisa acessar o portal.ufsm.br e inserir sua matrícula e senha. Feito isso, clique na aba aluno e depois em restaurante universitário. Em seguida, clique em carteira, solicitação e nova solicitação. Agora você precisa escolher uma foto 3x4 e eu sei que esses momentos são bem tensos porque a gente não gosta das nossas fotos nesses ângulos. Feito isso, você clica em salvar e sua solicitação estará enviada. Pronto! Agora é só acompanhar o status do seu pedido. Se você possui carteirinha antiga, acesse o portal do RU e clique na aba carteira. Logo em seguida, clique em registrar perda e faça os procedimentos que eu falei anteriormente para você conseguir a nova carteirinha. Enquanto não chega a carteirinha, você pode apresentar no RU um comprovante de matrícula com código de barras e um documento com foto. Ah, e no próprio portal do aluno você pode imprimir esse comprovante. Quando aparecer a entregar no status do seu pedido, você pode retirar a carteirinha na secretaria do RU, que atende das 8 da manhã às 17 horas. É importante também lembrar que você precisa agendar as refeições para o RU. Você pode fazer isso através do portal.ufsm.br.ru Ou através do aplicativo UFSM Digital, disponível gratuitamente na Play Store. É legal também falar que caso você não possa comparecer a alguma refeição agendada, que você cancele ela. E quanto ao aplicativo UFSM Digital, é realmente útil você tê-lo em mãos. Porque ali você vai poder renovar livros, você vai poder também conferir horários de ônibus, suas notas, dentre outros serviços. É realmente muito útil. Tudo isso e muito mais você pode conferir no site através do Manual de Sobrevivência. Eu espero ter te ajudado e até o próximo vídeo. Ai que agonia, você não sabe o que fazer com a mão, fazer assim, assim, assim.